Olá, sou a professora Daniela Quadros e apresento o projeto de extensão Bancos de Dentes Humanos do Centro Universitário UNA Campus Guajajaras. O coordenador do curso de odontologia é o professor Eric Liberato. Sou a professora Daniela Quadros, farmacêutica, graduada pela UFOP, mestre em Educação em Diabetes pela Santa Casa de Belo Horizonte e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da UFMG. O nosso projeto teve a sua primeira aprovação no edital de extensão do primeiro semestre do ano de 2020. Executamos diversas atividades que nos rendeu uma menção honrosa anunciada pelo professor reitor da UNA, Rafael Cicarini, no simpósio de professores do mês de agosto do ano de 2020. A nossa segunda aprovação, enquanto atividade estacionista, ocorreu no segundo edital de extensão do ano de 2020. O Banco de Dentes Humanos tem diversos objetivos. Depreciar o comércio ilegal de dentes humanos, valorizar o dente como um órgão, arrecadar e preparar os dentes, promover o empréstimo, a administração de dados e registros do banco. Diversas são as responsabilidades das entidades sem fins lucrativos, como suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo dentes humanos para pesquisas ou para atividades didáticas. O Banco de Dentes Humanos se responsabiliza pela obtenção de dentes, que seja necessária para a demanda das instituições em que o Banco de Dentes Humanos auxilia. São seus integrantes um coordenador geral, um coordenador técnico e graduandos voluntários, como os do nosso projeto de extensão, alunos do curso de odontologia e biomedicina do Centro Universitário UNA Campus Guajajara. Elencamos quatro atividades norteadoras ao longo desse semestre, a criação da nossa página no Instagram, BDH UNA Guaja. Convido a todos para seguirem a nossa página, onde se encontram todas as informações a respeito da arrecadação dos dentes, sua conservação, preservação e as nossas atividades que são divulgadas, palestras, eventos, também por esta página. A nossa segunda atividade norteadora foi a revisão do nosso projeto na parte escrita, na sua estrutura, alteração do seu layout, revisão do texto, revisão de todos os termos constantes do seu anexo, termos que são exigências das resoluções e legislações pertinentes a bancos de órgãos determinadas pelo Conselho Nacional de Saúde, elaboramos uma lista de mais de 100 potenciais doadores, que podem ser instituições públicas, privadas, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Aqui temos prints de telas dos nossos encontros, e a nossa última atividade norteadora foi a elaboração de propostas de um evento do nosso Banco de Dentes Humanos para este semestre, que foi uma palestra que aconteceu no dia 25 de novembro de 2020, no primeiro circuito de palestras da Liga Acadêmica de Saúde da UNA. Essa palestra foi uma iniciativa dos nossos alunos, em parceria com a LAX, contou com a participação da professora mestre Taciana Drummond Santana, cirurgiã, dentista e professora de uma instituição privada em Minas Gerais. Ela abordou a relevância do Banco de Dentes Humanos para o ensino e para a pesquisa. A palestra foi bastante interessante, pautada nas legislações e artigos científicos a respeito da importância de bancos de dentes humanos para as instituições de ensino em odontologia. Contamos com 45 participantes. A repercussão foi bastante positiva. No chat ao longo da apresentação, observamos que a palestra atendeu as expectativas da nossa comunidade acadêmica. Iremos promover novos eventos. Convido a todos que sejam potenciais doadores dos seus dentes e seguem os nossos contatos por e-mail. Muito obrigada.